Espírito Santo Espírito Santo Use as palavras Eu necessito cuidar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu amor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu amor Está subindo Estou secret Entre todas as minhas fortes Mas irá Estou sem medo Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Amém? 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 Legenda por Sônia Ruberti